Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de grande e incrível Internet Café Simulator Eu estou com meu cabelo preso aqui, olha só que doideira Tá fazendo muito calor aqui na minha cidade, então né, eu tô fazendo uma sequência de gravação Tava com calor aqui, o ar não tava funcionando, prendi o cabelo Mas bom, falando do jogo, Internet Café Simulator é um game que bombou demais no canal, né Eu trouxe há muito tempo atrás, acho que faz uns 3 anos já E foi uma série incrível Tá, como é que eu faço pra chamar o elevador? Ah, tem que clicar aqui, ó E agora eles lançaram a versão 2 desse jogo Onde é que nós temos que fazer a nossa lan house ter clientes e destruir a concorrência Essa é a brincadeira do nosso jogo Vamos lá, então eu quero ver como é que tá a nossa lan house que ainda está para ser construída Olha só, agora tem um mapinha e pelo que eu tô vendo, que eu tô entendendo A gente tá num lugar mais deserto, parece que a gente tá em algum lugar da Arábia e tudo mais, saca? Eu vi por causa dos utensílios que tinha lá no meu apartamento E eu acho que é isso mesmo, guys Estamos nos Emirados Árabes Cadê os árabes aqui, ó? A galera fazendo trotezinho de manhã, né? Correndo Olha, escrita árabe, é realmente isso daí Elegance Barbie Shop, aqui pra fazer a barba, ficar garanhão Ó, aqui uma lan house, pessoal Lan house da Coco Race, tem uma mina ali no OBS fazendo live Hum... Que isso, véi? Encontrei o Trump das Arábia Ó, o Scorpion Lan House é aqui, vamos abrir ele Ó o CJ do GTA Cara, eu conheço esse maluco de algum lugar, eu só não lembro de onde Ó o Chuck Norris, moleque Eita Scorpion Lan House Aqui que é a nossa lan house então, né? Cadê os clientes? Meu pai amado, eu tenho que limpar isso aqui Como é que eu posso chamar isso de loja? Jesus amado, me dá uma vassoura, vai Vamos esfregar tudo, tirar essa lata Legal que a vassoura suga o lixo, né? Bonito Beleza, está quase 100% limpo o nosso Cyber Café Falta só encontrar mais um lugar que tá sujo Pra gente concluir em 100% Procurei, procurei, não achei Tá, eu tenho um taco de baseball Legal pra caramba Estitor de incêndio, tomara que eu não precise usar E agora vamos ligar o computador Vamos entrar na Amazon pra comprar computador, monitor, teclado e mouse Mike Café, ó, eu posso comprar umas coisinhas Eu tenho quantos dólares? 2 mil, tá Vamos fazer o seguinte então, vamos comprar o principal Olha que massa, a gente pode investir em cripto Ver quanto que a gente tem de dinheiro Igualzinho o Streamer Life Simulator Mesma pegada, que sensacional Vocês também amaram muito esse jogo, né? Tem kawaii aqui, ó Pra gente fazer videozinho Bem-vindo ao mundo crack Por razão de segurança, nosso endereço de IP está mudando constantemente Isso aqui não me parece coisa boa, hein? Não vou mexer nisso Olha, eu tenho Steam, mineração pra minerar Bitcoin, etc Um programa que deixa o seu computador mais profissional Caraca, Spotify também Da hora Pô, é a mesma interface do Streamer Life Simulator Eu acho que são dos mesmos criadores Eu não lembro, não cheguei a ver Bom, a gente tem que comprar um computador Então vamos comprar um o quê? Gamer, mas não tanto, né? Um mousepad pra ficar bonito Esse daqui, ó, grandão O pessoal vai curtir Esse de espaço Um mouse Não precisa ser aquelas coisas não, né? E uma mesa também, é importante Nossa, mesa de caixão, que horrível Mesa vai ter que ser bem simples Que a gente tá sem grana Tudo deu 1.300 dólares, ok Ah, mas eu esqueci de comprar teclado E monitor também, eu esqueci de comprar Ok, eu não tenho dinheiro Deu ruim, guys Já foi a falência Mal começou Comprar o teclado bem merda, então Nem assim eu tenho dinheiro, cara Tá, comprar o monitor merda Já começou bem Quase foi a falência no primeiro dia Pai é brabo Eu já vou começar como? Investindo em criptomoeda Investindo o quê? No Bitcoin? Não Vou investir na Cardano Nada Eu tenho essa moeda, inclusive, na vida real Vamos botar aqui 100 dólares Tem que arriscar, velho Aqui, ó 150 dólares Comprei Se eu me lascar, ferrou Bom, teoricamente os produtos chegaram Mas eu não sei aonde, pessoal Ou eu tô cego Não tô conseguindo ver aonde Ah, tá aqui, ó Burrão Que isso? Que merda que foi essa, velho? Alguém explodiu aqui dentro, cara Um homem bomba explodiu Caraca, que susto que eu tô bem, moleque Que susto Bem na hora que meu PC tinha feito barulho, velho Nossa, cheio de gente aqui Que tá doido pra roubar minhas coisas Não tô gostando, não Tem que cuidar Não dá pra deixar ninguém que Pareça que vai explodir e entrar Que perigo, moleque Beleza Meu primeiro setup está Feito Gostei Podemos abrir a lan house já Mas só pra uma pessoa, infelizmente Mas vai dar tudo certo Aqui, ó A lan house está Aberta Agora a gente só tem que esperar O primeiro cliente, né Vamos deixar isso aqui melhor Pro primeiro cliente Não pode deixar tão acabado, né Eu posso aumentar o preço das máquinas Ó, tem alguém entrando ali Achei um cliente E aí, cara Bom, pode usar o computador aí de boa, tá Seu é o PC01 Eu vou iniciar aqui Pronto, pode iniciar Aí, ó Concluiu o tutorial Gostei Solicitação aprovar Ele quer ficar uma hora Agora ele tem cara de bandido, cara Ó, tem um termômetro, guys Deixa eu ver se você tá com um vírus aí Esse vírus maldoso Pera aí, tá 20 graus e vai morrer Temos um spray Pra quê? Ah, pelo bom cheiro Você pagou, cara Você pode voltar lá e pagar por gentileza? Eu não quero Pode voltar lá Não, nada de bater em mim Socorro Vamos lá, então Vamos treinar Bora Seu filho da mãe Você não me pagou, né Aqui a vingança vai ser assim Ai, tomei Tomei Caraca, metade da minha vida já Que isso, o cara briga demais, véi Valeu, minha senhora Você é a única que pagou hoje Eu tô tão feliz Ai, eu ganhei dinheiro Ela me pagou, cara É a única pessoa que não precise Sentar o soco pra me pagar Aí, marombão Show de bola, hein Pode curtir aí a festa Pode mexer no PC Vou instalar uns jogos aí Próxima vez Olha aqui, ó Meu dinheiro subindo Olha meu dinheiro subindo Caraca, 20 dólares O maluco vai pagar bem demais Caraca, 42 dólares 50 Que da hora Mas eu preciso melhorar aquele PC ali Preciso botar uns jogos e tal Tem que ficar mais da hora pra galera Caraca, 120 dólares já Se ele ficar o tempo todo ali Eu vou ganhar uns 500 dólares, pessoal Isso se ele pagar, né Galera, vai dar o tempo dele já 350 dólares Tomara que ele me pague Por favor, por favor, por favor Ei, vem aqui Ele me pagou Oh, meu Deus Eu vou até fechar a loja hoje Desligar aqui a eletricidade, né Porta da garagem Vamos dar uma dormida Bom dia, caseia Hoje ganhamos dinheiro, hein Vamos dormir Eu preciso melhorar minha casa Eu quero ter dinheiro pra isso Pra melhorar também a nossa lan house Essa é a meta Caraca, irmão Tu acabou de começar a sua lan house E se dá o luxo aí de acordar cedinho de manhã Não, tem que dormir nada Duas horas, três horas por noite Tá bom Acabou de iniciar a lan house Que é moleza Opa, tem loja de segunda mão ali, cara Talvez a gente consiga umas peças mais baratas, sabe E ó, tem lugar pra comprar minerador de bitcoin Mais pra frente a gente compra Aqui é a loja de segunda mão Olha que interessante Mochila pra guardar as coisas Aqui tá 2 mil dólares Controle, mousepad Produtos usados Mas são de boa qualidade Olha esse computador aqui da hora Legal essa loja, cara Ó, óculos Rift também Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou levar esse PC aqui Poxa, tô sem dinheiro? Como assim? Então eu vou levar o mouse Aqui ó, mouse de 96 dólares Tá bonito Eu tenho 300 dólares na minha carteira só Eu vou liberar aqui uma habilidade de dar soco mais forte Era isso que eu queria Tem pontos de habilidade agora no jogo também Que legal que tá isso aqui Sério mesmo Bom dia, flores do dia Estamos de volta Comprei um mouse e um taco de beisebol Amei Vamos dar energia aqui nas coisas Ah, não sei usar esse PC? Queria comprar jogos pra galera Eu vou baixar a Steam aqui pra eu comprar jogos Pros PCs Eu acho que é assim que funciona Olha, se eu comprar o alto-falante também Eu posso fazer todo mundo ouvir música Isso daí vai dar uma coisa Vai deixar o ambiente melhor Na nossa lan house Isso é interessante Vamos gastar dinheiro em um joguinho pra galera Pessoal Comprar Counter-Strike aqui E o nome é Rush e Simulator Ou Shrek também Skin Royale Joguinho Imperial Royale Red Horse 2 Red Dead Redemption 2, né? Among Us Among Us é legal Vou comprar E preciso comprar alto-falante também Pra galera ouvir música Deixa eu ver como é que tá minha criptomoeda A da Cardano subiu, hein? Subiu pra 2 dólares Gostei Bom, pessoal Se liga Eu descobri agora Que tem como a gente hackear jogos Isso é interessante Eu comprei um disco aqui E eu quero testar essa parada A gente pode vender jogos piratas Só que eu não sei como E outra Esses bêbados aqui Não são bêbados Eles me dão informações Então aqui, ó Eu sei tudo o que acontece nessa cidade, cara Você é o proprietário do novo Cyber Café Eles esmagaram o homem que trabalhava No café antes de você, cara Se ele se desse bem comigo Isso não teria acontecido com ele Se você quiser construir uma plataforma de mineração BTC na cidade Primeiro terá que me pagar o dinheiro da licença Paguei Passe por mim de vez em quando Parece que nos damos bem com você Agora você pode comprar ferramenta de mineração BTC quando quiser Que da hora O mendigo não é inútil E ó, esse cara aqui é o Homem Bomba Caracoles De boa andando com uma bomba aqui Maluco do Round 6 aí Vou abrir minha garagem É, vou fechar Eu abro e fecho Tá, ele foi embora Vou deixar aberto Agora eu vou inserir esse disco no meu computador Beleza Já vou lançar a braba Vou tentar hackear algum jogo aqui já Pra nós vendermos, né? Mas antes eu vou passar um spray bonar aqui, ó Pra ficar gostosinho pros clientes E o certo era dar uma limpada, né? Mas tá meio limpo já Vamos lá Entrei aqui no site Crack Vamos ver se eu consigo Hackear as paradas, né? Eu tô pegando um jeito ainda Calma aí que o cliente solicitou uma parada Aprovar Join server Vamos ver Comando confirmado Opa! Isso foi legal Jogos pra gente hackear Um fácil League of Dota Vamos tentar esse League of Dota, então Send a package Daí eu coloco o ID do jogo 39 Beleza ID do jogo tá aqui Bonitinho já E agora a quantidade Vamos tentar 5 Ok Processo de envio de pacote concluído Caraca! Eu tô pegando um tutorialzinho sobre isso A gente tem que... Eu tentei 5 vezes Deixa eu só autorizar a pessoa aqui Show Agora a gente vai craquear o jogo Crack Daí o ID do jogo 39 LJ HZ7 M46 E a porta Número 1 Vamos tentar a número 1 Droga, a porta não deu certo Eu posso tentar 999 portas Tomara que não dê ruim Tem um maluco ali que saiu sem pagar Eu fiquei meio bolado agora com ele Vem aqui, ó Seu filho da mãe Obrigado Pagou os 40 dólares Um porradão só Poucas ideias Cara, tô tentando hackear esses jogos Mas não tá fácil não, véi Caraca, tem uma mulher que ia ficar 3 horas jogando Gostei Oi Eu acho que alguém me roubou Alguém me roubou Roubaram meu computador, véi Não se mova Eu tô sendo revistado Não, pera aí Roubaram meu computador, policial Não posso agora, policial O cara roubou meu computador, policial Pera aí, pô Não foi nem ele Foi outro Qual é? Ah não, mano Não tem dinheiro, véi Eu não posso perder o PC Vai tomar no zóio, policial Tá sendo revistado Você foi montado Pra não obedecer o aviso de parada Não, por favor, cara Eu acabei de ser roubado Ah não, pera aí, pera aí Ufa, roubou só o mouse Não foi o computador Ai, tá de boa Não é o fim do mundo Calma, vou deixar o computador bem aqui escondido mesmo Deixar o mouse de primeiro plano Pros caras roubarem Vou fechar essa jossa Boa, rapaziada É o seguinte No final deu tudo errado No próximo episódio Quero tentar hackear algum jogo E melhorar nossa lan house Eu espero que vocês tenham curtido Que vocês queiram ver a continuação dessa série Então já deixa o like aí Se inscreve Canal no ativo do sininho Um beijo E falou Foi Tchau